A inovação está no nosso ADN desde há muito tempo, que é realmente a nossa forma de fazermos crescer quer o nosso negócio, quer o mercado em si. Eu penso que nunca em toda a história o nosso sentido de visão foi tão posto à prova como durante esta pandemia. Estamos mais indoor, estamos mais dependentes dos aparelhos digitais, passamos mais horas a olhar para um ecrã que muitas vezes não sabemos se tem filtro de luz azul nocivo ou não tem, e é aí que nós vamos para o mercado realmente dizer que o mercado, os consumidores, podem contar connosco e com os nossos parceiros para os apoiar nestes novos desafios trazidos pela pandemia. Um evento deste ano teve que ser digital, é um evento que nós fazemos com os nossos parceiros de negócio em que nós realmente vimos comunicar não só as novidades, como também quais são os objetivos da SILOR para o ano de 2021 e quais é que são os apoios que nós estamos a dar aos nossos parceiros para que façam face aos momentos em que estamos a viver. Nós sempre apostámos em inovação, aliás estamos a falar de que as lentes progressivas marca Varilux apareceu dentro da SILOR e portanto temos sido sempre uma empresa que aposta na inovação para dar estes saltos em frente no crescimento do mercado e no avanço do mercado. Este ano voltámos a ser premiados por essa inovação com o selo produto do ano 2021 para a lente AVA a cuidado visual avançada. Isto é umas lentes que permitem ser fabricadas até à centésima de dioptria portanto aquela visão antiga que nós tínhamos de 0,25 em 0,25 deixa de existir necessariamente portanto pode ser feita a refração à centésima de dioptria e depois a fabricação à centésima de dioptria fazendo o que? A lente muito mais adaptada ou personalizada a cada caso específico. O Visionar é um aparelho, é um instrumento que permite de uma forma revolucionária fazer essa refração à centésima também trouxemos uma nova lente Varilux, uma Varilux Comfort Max que também é uma lente muito mais adaptada aos tempos modernos e às gerações modernas e portanto todas essas inovações que nós apresentamos este ano aos nossos clientes mas consistentemente vamos inovando neste mercado é realmente aquilo que nos faz trazer ao mercado aquele apoio que o mercado precisa para a diferenciação e para a evolução. Para quê? Para que possa oferecer ao consumidor tudo o que há de nova tecnologia tudo o que há de mais avançado na tecnologia da ótica a nível mundial. O mercado da ótica só funciona se funcionar bem a inovação a disponibilização dos produtos tecnologicamente avançados e o serviço e este serviço é dado por estes parceiros portanto um consumidor só tem o serviço completo, digamos, se passar esta cadeia toda de valor e para isso é preciso que este valor seja realmente de excelência. Portanto os nossos parceiros são fundamentais estarem muito bem alinhados connosco, nós estamos muito bem alinhados com eles para que isto funcione tudo muito bem e para que o resultado final seja como tem sido até aqui, de excelência. Música 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 Música